O Brasil vive hoje um processo de estagnação, estagnação do crescimento e recrudescimento da inflação. Obviamente as medidas que serão tomadas para enfrentar essa dramática conjunção de circunstâncias serão detalhadas ao longo da campanha. Não é nosso objetivo fazer isso aqui hoje, mas é claro que nós queremos que o Brasil retome o crescimento em bases sólidas e sustentáveis, controle a inflação, resgate a credibilidade do Brasil. Vai ficar muito claro a partir do início dessas discussões e a partir dessas diretrizes que serão apresentadas no sábado que nós temos uma ideia do papel do Estado, da nossa relação com o mundo e da forma de se construir ou de se organizar a máquina pública muito diferente daquela que tem os que estão hoje no governo.